E hoje vamos aprender a como tocar o louvor não pare da cantora Midian Lima Olá gente, Lucas, se dê bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Fiquei um tempinho aí sem postar vídeo, mas hoje nós vamos voltar E hoje vamos aprender a como tocar o louvor não pare da cantora Midian Lima, tá bom? Se você se interessar em fazer também um curso, pra não ficar dependendo de cifra Aprender os princípios pra tocar de ouvido Se você quer aprender a tocar na igreja, eu vou deixar aqui também, aqui embaixo Aqui na descrição, né? O link pro site do meu curso, né? O curso de Valão Gospel 2.0 Vai lá, eu tenho certeza que você vai gostar, tá bom? E também não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito E clicar no sininho pra não perder nenhum vídeo novo que for postado aqui Agora, vamos pro vídeo Então gente, primeiramente vamos aprender aqui a batida, né? Que vai ficar assim, ó Um pouco mais lento, né? Certo? Agora vamos ao louvor Amanheceu Nada fez querer Parecia ser apenas mal E como qualquer outro, gostava cansado Sem força desanimado Decidido ou larga tudo e chorar Deus conhece Deus conhece e faz futura Sabe o que está fazendo Mesmo quando está difícil Não pare, ele está vendo Olhou todas as tuas lágrimas E mandou a te falar É porque ele te levou E volte para o mar Quem é o teu lugar? Quem mandou a cara? Ei, quem mandou você parar? Volte para o mar Por um lugar que eu parto E põe a mão de um mar Quem mandou a cara? Ei, quem mandou você parar? Te volte para o mar No lugar que eu parto A vergonha Eu vou te amar Filho, eu vou te honrar Então, gente, a gente tem o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixa aí seu like Desse lado vai aparecer um botão verde também Um círculo verde, melhor dizendo Para você que quer se inscrever no canal Para ver mais vídeos como esse E aí você vai se inscrever E clicar no sininho também Para não perder nenhum vídeo novo Que foi postado aqui, tá bom? E também vou deixar desse lado aqui Mais uma sugestão de vídeo para você Então vou ficando por aqui Não deixe de dar uma olhadinha também No nosso site, né? No site do curso Que vai estar aqui embaixo na descrição O link E Deus abençoe Até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau, tchau 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 Tchau